Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a galera me pediu muito personalização, então tá aqui pra vocês uma de como deixar o seu smartphone Android no estilo do Galaxy S9. Como você deixar nesse design que ele vem, widget, opa de parede, meu, fica bem parecido e fica muito legal deixar as bordas curvas, trocar os ícones e tudo mais. E você ainda aprende a mexer na nova launch, eu mostro vários aplicativos pra formar essa personalização. Então, às vezes você quer, sei lá, você não quer deixar igual, mas você acaba vendo o vídeo, descobrindo algum aplicativo legal que você quer, meu, vale a pena ver, o pessoal gosta bastante. Então já deixa o seu like, comenta o que vocês acharem, comentem uma próxima personalização que eu vou trazer aqui no canal e vou colocar o print do comentário de quem deu. Tipo, sei lá, uma sugestão de um tema que vocês quiserem, de anime, jogo, sei lá, de filme, qualquer coisa, estilo de algum smartphone, é só vocês comentarem que eu vou trazer no próximo e bora lá ver como é que vai fazer. O link dos aplicativos tá tudo aí na descrição e bora lá ver como é que faz. Ó, então aqui a gente tem o Galaxy S9 e aqui eu tô com o Lenovo P2, olha só. E eu vou deixar mais ou menos nesse estilo aqui do S9, ó. Não tem segredo mudar os ícones, o layout e tudo mais, colocar aqui o widget. Vamos deixar nesse estilo. É legal, eu acho bonito. O wallpaper é mais ou menos assim, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui do fundo. Porque quando você abre, ele fica essa cor toda, mas eu ainda prefiro o do fundo. Então, vamos lá. Os aplicativos que vocês vão precisar vão estar na descrição, que são esses aqui, que vocês estão vendo aí. Nova Launcher, Connectify, Galaxy Note, que é o widget, tipo, é igual do Galaxy S9. Só que, se você baixar o aplicativo, tem lá do Galaxy S9 também, só que o que tem lá na Google Play do S9, aparece muito anúncio. Então, eu tentei escolher os mais parecidos e os melhores aplicativos. Não é um aplicativo só que vai transformar e pronto. Não, vai ficar legal e não vai ficar com um monte de anúncio, não vai ficar um negócio chato, não. Vai ficar um negócio legal e funcional. Então, vamos lá para começar a usar. A primeira coisa é abrir aqui o Nova Launcher. Não tem segredo algum. Tem mais algum aplicativo aqui que eu não coloquei, que, se não me engano, são os ícones. Mas tá, depois eu vou achar. Lá no Nova Launcher, ele vai achar só assim o aplicativo para a gente. Você abre o Nova Launcher, que o seu aparelho vai ficar assim, ó. Zerado. Beleza. Abri o Nova Launcher, vamos lá fazer algumas configurações. Aqui em Hora de Trabalho, grade da Hora de Trabalho, eu vou aumentar aqui para 5, para ter mais aplicativos na grade. Barra de Pesquisa transparente, largura e tamanho dos ícones. Você não consegue, você consegue alterar só o texto, porque não tem só no Nova Launcher para mudar o tamanho dos ícones. Mas, enfim, isso aqui a gente não precisa. Lagem infinita. O indicador de páginas, eu vou deixar nenhum. E aqui eu vou deixar marcada, porque sempre quando eu instalo no aplicativo, ele vai para a tela inicial. Isso eu acho legal. Ele é ruim você ficar colocando toda hora que você instala no aplicativo. Agora aqui, Apps Widget. Aqui, a grade, eu vou aumentar também para 5. Concluído. O estilo aqui está vertical. Eu vou deixar lista. Quer dizer, página, que é para dar de direita para a esquerda. O fundo, eu vou deixar transparente. Não totalmente, vou deixar aqui uns... uns 80% aqui da cor preta. Vou deixar um preto. Vou deixar 75%. Depois a gente vai abrir lá, se não ficar legal, a gente muda. Aqui eu vou deixar branco ou não vermelho. Não quero aqui, barra de pesquisa. Se arrastar, dá para pesquisar aplicativos. Legal. Fazer essas configurações. Na doc, eu não vou mudar nada. E aqui, pastas. Aqui, ó. Ícones. Aqui, das pastas. Se vocês quiserem mudar o jeito que vai ficar a pasta, mas enfim. Não tem segredo. A do Galaxy S8 é a grade. Mas pode mudar. Aqui, em aparência. Aqui, ó. Tema dos ícones. Que a gente vai mudar para esse aplicativo que eu vou fazer para vocês. Se vocês vão baixar, vai estar na descrição. S9UX. Você selecionou. E pronto. É basicamente isso que você vai fazer. Se você voltar, você vai ver que mudou bastante coisa, ó. Os ícones. Só o texto aqui que está preto, que eu esqueci de trocar, ó. Vamos abrir uma nova launcher. A gente vai aqui, ó. Apps e Widget. Layout. E aqui, a cor do texto, ó. A gente vai deixar branco. Aqui, quando a gente voltar lá, ó. Está carregando, ó. O texto ficou branco. Ficou mais legal. Se a gente puxa para cima, tem a barrinha para pesquisar. Ficou bem interessante. Vamos tirar esse daqui. Para tirar aquela barra do Google, tem que ir aqui, ó. Apps e Widget. Quer dizer, área de trabalho, que é. E aqui, ó. Barra de pesquisa. Você remove. E, ó. Só a minha barra de pesquisa. Beleza. Ali, a gente tem o Widget que a gente baixou. Que é esse daqui do Note 8, ó. Só para você arrastar. Coloca aqui. Aí, vai adicionar o horário. Tudo certinho. Então, ficou bem legalzinho. Já tem aqui o relógio do Note 8. Cadê a nossa pasta? Aqui, a pasta que a gente fez. Aqui, o Connect Fly. Você não precisa usar todos os aplicativos. Você pode usar um ou outro. Deixar do jeito que você quiser, é claro. Se você quiser mandar o print do jeito que vocês montarem no Instagram. Ou colocar a hashtag Tocimperial lá. Se vocês postarem a foto, eu vou ver. Ó. Isso aqui, vocês ativam. E o que esse aplicativo faz? Ó. Vocês estão vendo aqui nos cantos. Ele vai deixar o canto arredondado, ó. Ó. Sem. Aqui, ó. E aí, você pode aumentar, ó. Se eu ficar arredondado. Se você aumentar mais que um tanto aqui, ele vai mostrar para você comprar. Mas, não precisa. Porque esse tanto aqui, já é ideal, meu. Ficou muito legal. Depois, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No S8. Os cantos são arredondados. Desbloqueou. Mas, enfim. Se vocês conseguirem ver aí, ó. Os cantos são todos arredondados. Então, vai ficar bem legal se a gente arredondar aqui também. E esse aplicativo faz. E vai funcionar dentro de qualquer aplicativo que você abrir. Vai ficar arredondado. Se você abrir o Nova Launcher, a borda aqui vai ser sempre arredonda. E até eu acho mais bonito do que o normal. Eu acho que fica bem legal. Muito legal mesmo. E a gente vai colocar agora o papel de parede. Para definir o papel de parede, vocês têm que abrir por esse aplicativo mesmo. Depois, pode apagar e tudo mais. Mas, ó. Tem aqui todos os aplicativos do... Do Galaxy S9. Vou colocar o azul. Ele vai carregar o wallpaper. Você clica ali sete aos wallpaper. E aí vai aparecer aqui, ó. Aí eu vou definir como plano de fundo. E pronto. Posso sair, ó. Já está aqui definido o nosso wallpaper. Vou remover por enquanto esse ícone da Nova Launcher. Vamos adicionar aqui uma pesquisa do Google. Ele vem com a pesquisa do Google. Claro que você não precisa colocar. Você pode colocar outro que você queira e tudo mais. Mas eu vou adicionar uma pesquisa do Google. Aumentei o tamanho para pegar a tela toda aqui. Você pode... É só clicar aqui, ó. Redimensionar. E você aumenta para pegar a tela toda. E, meu. É basicamente isso, ó. Aqui as páginas. Tudo certinho. É uma apresentação simples. Mas é muito bonita. Eu particularmente gosto. Muito mesmo. Olha só como que ficou o aparelho. Eu gostei pra caramba. Olha, ficou muito legal. Muito bonito mesmo. Se você comparar aqui. É claro que os ícones são perfeitos e tudo mais. Mas é uma personalização muito parecida, ó. Os ícones e tudo mais. E é um negócio que fica legal. Eu usaria tranquilo, ó. Só o menu. Ó. Ficou legal. E eu uso bastante isso daqui, ó. Que são atalhas para alguns aplicativos. Eu raramente abro esse menu. Porque eu sempre vou deslizar aqui. E vou abrir o aplicativo por aqui. Então eu já deixo um aplicativo aqui também pra vocês. Que é esse daqui, ó. Que que contato. Tipo, como se fosse contato. Mas ele abre o aplicativo também. E você pode ir lá em... Você pode escolher aqui se você quer aplicativos, contatos e tudo mais. Tá. Vou deixar assim. Aqui onde você vai definir a posição. Tipo se você quer aqui, assim. E o lado que você quer. Eu gosto sempre na esquerda. Porque eu sou canhoto. Então eu mexo sempre com essa mão aqui. Então aqui, ó. Fica mais fácil pra eu puxar. Então eu vou deixar aqui. Beleza, ó. Aí quando eu puxar. Eu posso clicar aqui. No mais. E posso adicionar, tipo. Sei lá. Um contato. Vou adicionar aqui. Do Adrenoel. Aí tipo, quando eu clicar. Quando eu puxar. Vai tá aqui, entendeu? Aí eu posso escolher o seu cara aplicativo e tudo mais. Então é um aplicativo legal. Ó. Ficou bem legal. Puxou. Abriu. Essa aí é só clicar fora. Meu. Essa é a personalização. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou legal. Ficou bem parecido mesmo, ó. Principalmente o menu. Nossa, o menu ficou sensacional. As bordas curvas. Se você quiser, tipo. Ah, quero deixar só a borda curva. Usa. Se quer Wallpaper. Usa só o aplicativo Wallpaper. Todos os aplicativos. O link vai tá na descrição pra vocês instalarem. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do seu like. Se inscrever no canal. Ativa o sininho aí pra receber sempre notificações de vídeos novos. E não esquece. Comentem aí. Se vocês quiserem me mandar o print da apresentação de vocês. Eu queria ver. Meu. Sei lá. A ideia que vocês tivessem. Mudar o papel de parede. Mudar alguma coisa. Mandem pra mim. Mandem lá no Instagram. Postem no seu perfil. Coloca a hashtag Tuca Imperial. Que eu vou ver. Eu me marco. Eu não sei. Eu vou ver. Se vocês quiserem. E não esquece do seu like. Se inscreve no canal. Me sigam no Instagram. Primeiro link na descrição. E é isso aí, galera. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.